Quanto vale essa expressão aqui? Vamos testar se você é bom em aritmética? Então, vou dar 10 segundos para vocês pensarem um pouquinho, tentem resolver, depois me contem nos comentários o que vocês acharam, que eu vou mostrar a solução passo a passo. Vamos lá, agora é com vocês! E aí, pessoal, conseguiram resolver? Calma, muita calma nessa hora, segura a ansiedade. Muita gente vai chegar aqui na prova e vai fazer isso. 4 mais 8, vai somar isso aqui, depois vai multiplicar, depois vai somar de novo. Não pode resolver na ordem em que aparecem as operações. Por quê? Porque aqui temos uma soma, uma multiplicação e uma soma. A multiplicação prevalece sobre a soma, ou seja, temos que resolver primeiramente a multiplicação. Então, primeiro, repetimos esse 4 aqui, ó, mais 8 vezes 4 é 32, ó, mais 8, eu vou repetir. Agora sim, ó, temos uma soma e uma soma. Agora, resolvemos na ordem em que aparecem as operações. Aqui, ó, 4 mais 32 é igual a 36, 36 mais 8, 44. Agora, quem marcou a letra C, aí sim, gabaritou a questão. Cuidado com a ansiedade na hora da prova, valeu? Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Gente, olha só, ouvindo um super pedido de vocês que vão lá no meu Facebook, no meu Instagram, professor, pelo amor de Deus, eu tenho dificuldade em matemática. Então, preste atenção, eu criei um curso completo para você que quer estudar desde o básico da matemática e chegar à aprovação na sua prova, não importa se é no concurso, vestibular, Enem, até mesmo na escola. Esse curso é para você que tem dificuldade em matemática e quer aprender. Você quer aprender matemática de uma vez por todas? Pois é, então clique no botão Saiba Mais, que está aparecendo em algum lugar aqui na tela. Faça sua matrícula, estude tudo o que você precisa de matemática para sair de um nível básico e chegar à aprovação na sua prova. Ah, professor, eu tenho um bom conhecimento em matemática. Esse curso funciona para mim também? Funciona sim. Se você quiser aprimorar os seus conhecimentos em matemática, você também pode fazer a inscrição, combinado? Então clique no botão Saiba Mais, que está aparecendo em algum lugar aqui na tela e eu te encontro na próxima aula. Um grande abraço do professor Robson, te aguardo lá, hein? Bom, chegamos ao final de mais uma explicação de uma questão. Se você gostou, deixa aquele like no vídeo para ajudar o canal do professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, quero te convidar a se inscrever. Não esqueça de compartilhar nas redes sociais com os amigos de vocês, valeu? Grande abraço do professor Robson, espero vocês na próxima aula.